Pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo, meu nome é Verônica e hoje eu vim falar sobre o Fertifortem. Se você tá aqui, tá? Se tá aqui procurando mais informações sobre produtos, tá no vídeo certo. Eu trouxe alguns alertas pra você aqui hoje, tá? Dois alertas e informações sobre produto. E eu quero começar primeiro explicando pra você o que é o Fertifortem. Fertifortem é um suplemento em cápsula, tá? Caso você tenha dúvidas ainda, é um suplemento em cápsula natural, tá? Para mulheres e homens também, tá? Que desejam ser mais férteis aí e engravidar, tá? Desejam passar aí por um processo de gestação saudável e ter um bebê. Bom, é um produto, tá? Que ele foi projetado pra regular o ciclo menstrual na mulher, tá? Pra deixá-la aí mais propensa, mais fértil, né? Ter uma ovulação mais saudável e mais fértil. E pra isso, tá? Na formulação contém alguns ingredientes, eu vou falar mais sobre eles aqui, mas alguns ingredientes que vão potencializar esse processo de fertilização, tá? Mais bem-sucedida. E além disso, tá? É também pra mulheres que têm algumas doenças, tá? E também mulheres que já têm filhos ou têm aí laqueadura, tá? Então, se você já não é mãe mais de primeira viagem, isso pode te ajudar sim. E se você também já é laqueada, tá bom? E além disso, é pra mulheres também que têm alguns problemas de saúde aí, como mioma, tá? Síndrome do ovário policístico, síndrome do ovário, endometriose, tá? E trompas obstruídas. Então, é um produto bem completo, tá? Para ajudar mulheres que estão aí sofrendo, tá? Que não conseguem aí ter uma gravidez saudável e natural, né? E os ingredientes, tá? Dentro da fórmula você vai encontrar selene, espirulina, vitamina E e outros aqui, tá? Componentes naturais pra melhorar aí o ciclo menstrual da mulher e deixá-las aí mais capazes, tá? De passar por uma gravidez saudável. E além disso, como eu falei, serve também para o homem, tá? É um produto que pode também potencializar aí o espermio, o espermatozoide do homem, né? Melhorar a mobilidade aí do sêmen e assim melhorar a qualidade dos espermatozoides e também da saúde reprodutiva em geral do homem, tá? Então, pode ser um produto usado entre o casal, tá? O casal pode usar pra ter os melhores resultados aí. E eu vim aqui no site olhar os depoimentos, sabe quem usou o produto, tá? Mulheres de 46 anos, mulheres que já passaram por aborto, síndrome do ovário, laqueada, né? Que é só passaram, tiveram laqueadura. Então, sim, funciona, tá? Um produto que funciona desde que você faça o tratamento da forma adequada. E, bom, eu quero te passar o primeiro alerta agora, tá? Que é cuidado, tá? Com o lugar que você vai comprar o produto. Que embora seja um produto saudável, que vai funcionar, desde que você faça o tratamento adequadamente, né? É um produto também que tem que ser usado original, tá? E pra te ajudar, tô deixando o link pra você aqui abaixo na descrição do vídeo. E no primeiro comentário do vídeo aqui fixado, tá? Eu tô te avisando isso porque se você não comprar o produto com o fabricante, você corre o risco de comprar esse produto alterado em outros sites na internet, tá? Então, muito cuidado com isso. Compre com o fabricante, tá? O original. Pra que você tenha aí as suas garantias, inclusive garantia de reembolso, ok? E, bom, então como eu falei, né? É um produto sim, natural, tá? E pra que você tenha os resultados, tá? Você precisa usar duas cápsulas todos os dias, até atingir o seu objetivo da gravidez, tá? Principalmente aí, e principalmente, tá? Você vai usar esse produto após as suas principais refeições. Então, por exemplo, você pode tomar duas cápsulas depois do almoço, ou duas à noite depois do jantar. Você, ou apenas a mulher, ou então o homem também, os dois juntos, tá bom? Então, pra isso eu vou recomendar, tá? Que você aproveite, inclusive, o desconto aqui com 30%, tá? Pra você ter aí o disponível na sua casa o kit, tá? Pra você não interromper o seu tratamento e conseguir levar a sério e com consistência, tá? Porque você não pode interromper pra você ter os melhores resultados. E em relação aos valores, tá? O valor que você vê aqui na página é o único valor que você vai pagar, tá? Não tem causa nem nada extra. E é isso, tá? Eu quis gravar esse vídeo pra te passar todos esses detalhes, tá? Pra te alertar com o lugar que você vai comprar o produto. Pra você não correr risco de colocar o seu dinheiro em prova e nem a sua saúde, tá bom? O link pra você tá aqui abaixo na descrição do vídeo. E também pra te alertar aí com a consistência do tratamento, tá? Pelo menos três meses tomando duas cápsulas por dia. Então é isso, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Eu espero que você fique bem e até a próxima.